Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal AceleraXport. Nós estamos começando mais uma vídeo-aula hoje. Você que acompanha nosso canal, manda um abraço. Bem-vindo e bem-vinda. E se você está visitando a primeira vez e ainda não está inscrito no nosso canal, eu sou o trader Carlos Moura. Esse é um canal de comércio exterior. Aproveita agora, já se inscreva, dá teu like aí, tá? Faz seus comentários no final e o que que nós vamos tratar hoje. Hoje vai ser um vídeo muito importante sobre negociação. Nós vamos falar sobre as competências para que você se torne um negociador muito bom, tá? E é esse o conteúdo que nós vamos apresentar logo após a vinheta. No vídeo da semana passada, nós falamos sobre a profissão do representante de empresas internacionais. E a principal competência que um representante precisa ter é a competência da negociação. Então, você vai ver esse conteúdo e aproveite, tá? Porque negociar bem é uma arte e nós vamos procurar ajudar você nesse nosso propósito, tá bom? Então, fica no vídeo até o final. Olá, meus caros alunos, alunas, seguidores e seguidoras. Bem-vindos a mais uma vídeo-aula do canal Acelera Export. O assunto hoje não poderia ser tão importante. Você vai aprender hoje, negociação, tá? Quais são as competências que você precisa realmente desenvolver para essa função tão importante. E desde já, eu queria sugerir um livro para você, que é esse aqui, ó. É o livro Como Chegar ao Sim, do professor Roger Fisher, William Ury e Bruce Payton. Esses são professores da Universidade de Harvard e são papas da negociação. Esse livro é muito interessante. Muito do que eu vou falar para vocês aqui. Eu tirei desse livro e de outros livros também, tá? Vai na nossa biblioteca. O link tá aqui no campo de descrição desse vídeo e você vai se aprofundar nesse assunto. Inclusive, também eu quero sugerir que você visite nosso website, acelerexport.com e lá tem o nosso curso de negociação. Porque esse vídeo é um vídeo rápido, são apenas 15 minutos de vídeo-aula para que você entenda o contexto geral. Os detalhes, o nosso curso mais aprofundado, você encontra lá no nosso website. Faça esse curso, vale muito a pena, você precisa aprender a ser um negociador. Sem perder tempo, vamos começar. Uma negociação, na verdade, ele é como essa balança que eu desenhei aqui. Por quê? Porque uma negociação, normalmente, tem dois lados, tá? Você tem aqui, ó, o lado 1 e o lado 2. E esses lados têm determinados comportamentos, muitas vezes antagônicos, que desequilibra essa balança. Então, como a gente tá falando aqui de comércio exterior, vamos dizer, tá? Que esse lado aqui, ele é o exportador, tá certo? Logo, ele está querendo vender. E do lado de cá, você tem um importador, que ele está querendo comprar. E muitas vezes, essa balança, ela fica desequilibrada, devido aos interesses e aos perfis que esses dois negociadores têm, tá certo? E você, como um trader ou um representante de empresas internacionais, tem que ser o equilíbrio dessa balança. Logo, você deveria ser, ó, um lado 3 aqui, tá? Ou uma terceira parte, o lado 3 dessa balança. Para fazer o quê? O equilíbrio dessa balança. Ou você deveria ser o quê? O mediador, tá? O perfil do mediador. E nós vamos entender exatamente o que é um perfil do mediador. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que desenvolver uma série de competências pessoais, técnicas e comportamentais que vão facilitar. Eu, no vídeo anterior, comentei a respeito de você desenvolver os idiomas, inglês, espanhol, porque não preciso dizer que a negociação, ela tem que ser feita na língua do cliente. Então, quando você está negociando com o importador, comprador, que, por exemplo, esteja aqui no Brasil, você vai falar português. Quando você estiver negociando com o exportador, você pode estar trabalhando com a Índia, com a China, você vai falar inglês. Então, isso é ferramenta. É importante também, é uma competência importante. Mas, esse detalhe é pré-requisito. Aqui nós vamos falar mais do comportamento, do teu perfil comportamental, para que você faça bem essa negociação. Então, a primeira coisa que você tem que procurar evitar para ser um bom mediador é a questão da reatividade. Você evite a reatividade. Você não pode ser uma pessoa reativa. Se, digamos, o comprador te tratou mal ou foi rude com você, usou palavras de baixo calão, te pressionou, não caia nessa. Não seja reativo. Procure manter o equilíbrio, tá certo? Outra coisa, evite posições pessoais. O que são posições pessoais? Não entre em detalhes, por exemplo, de política, religião e outras questões, porque cada um tem um lado muito pessoal e isso não contribui em nada para uma boa negociação. Outra coisa, emoções. Procure dominar suas emoções, tanto de raiva, de alegria. Procure manter, porque quando você deixa suas emoções dominarem, você pode mostrar raiva, isso não é bom. Você pode mostrar falta de entusiasmo, também não é bom. Então, procure manter suas emoções sob controle. E, ó, procure nunca ser hostil. Evite a hostilidade. É muito importante que você seja uma pessoa diplomática. Procure manter realmente o perfil diplomático. Não seja muito agressivo. Muita gente acredita que o vendedor ou trader agressivo, ele conquista mais. Não é verdade. As pessoas gostam mais de um perfil mais simpático e equilibrado do que, na verdade, aquela pessoa tá sempre a faca nos dentes. Cuidado com isso. Agora, por outro lado, o que que você deve praticar? Primeiro, você deve buscar sempre o consenso, que é o perfil do negociador que busca o ganha-ganha. O que o comprador ganha e que você ganha também. Não importa a situação de mercado. Sempre tem uma situação de equilíbrio. Então, o consenso traz isso, tá? Outra coisa que você deve procurar realmente praticar é o ser objetivo. E a objetividade é um respeito pelo tempo do outro. É muito importante. seja objetivo. Não dê muitas voltas. Vá direto ao ponto. Outra coisa, sempre se basear em fatos e dados. Ou seja, não minta. Não fique inventando história. Procure estudar. Hoje em dia, com a internet, a abundância de informação que existe, tá? E os telejornais, você pode estar bem informado pra poder não mentir. Procure usar fatos e dados, tá certo? E buscar sempre o ganha-ganha. E o que é esse ganha-ganha? São preços que sejam bons pros dois lados. São volumes que são bons pros dois lados. Tempos que são razoáveis dentro de qualquer situação. Sempre tem essa situação. Isso é o que você deve procurar evitar e praticar pra equilibrar. Agora, nessa segunda parte, pra gente terminar o vídeo, tá? Nesses minutos que faltam. Eu vou falar pra você os perfis, tá? De comportamento que você deve evitar e o que você deve praticar pra fazer boas negociações, tá? Seja quando você faz negociações face-to-face, pessoais, né? Quando você está frente a frente ou virtuais. Não importa. Hoje, com a pandemia, você pode fazer boas negociações telepresenciais. É totalmente possível. Pra isso, você tem que ter uma boa estrutura de tecnologia. Eu já falei disso em outros vídeos. Mas a negociação que você pode fazer pessoalmente e com bons resultados, também você pode fazer à distância. Obviamente, quando a gente está à mesa, né? Compartilha a mesa, né? A comida, a bebida com as partes. É muito melhor o contato humano. Mas uma boa negociação independe disso, tá certo? Agora, vamos entender como você equilibrar os perfis. Esses dois primeiros são os perfis rivais que você deve procurar entender, mas evitar. E o perfil mediador equilibrado é o que você deve praticar. Porque você pode, muitas vezes, se encontrar numa dessas situações que vai dificultar a sua negociação. Então, preste muita atenção. Primeiro, uma pessoa que tem o perfil gentil, o objetivo dela é o acordo. Já uma pessoa que tem o perfil mais firme, mais agressivo, o objetivo dela é vencer. Enquanto esse quer fazer o negócio, fazer a venda, esse quer o melhor preço sempre. Mas qual é o perfil equilibrado? É o ganha-ganha, como eu acabei de explicar. É aquele que, por exemplo, entende o preço do comprador, respeita o preço do fornecedor, porque você pode ser, por exemplo, um trader independente ou um representante comercial e você está tentando equilibrar as duas partes. Se esse quer um preço menor, ele tem que comprar mais e dar um programa de compras de médio prazo. Ninguém pode ter tudo. E esse perfil equilibrado busca isso. Já um perfil gentil faz concessões para ter bons relacionamentos. Já o perfil muito firme e agressivo, ele exige concessões para ficar contente. Qual é o perfil equilibrado? Ele separa os relacionamentos de um problema, de um negócio. A questão pessoal, ela sempre deve ser preservada pelo respeito às culturas, diferenças culturais. Mas os negócios têm que ser tratados e buscar uma solução de forma firme. Buscar a solução é que é o perfil equilibrado. Terceiro aspecto. O gentil, ele dá ofertas para poder ter um acordo. Reduz o preço, faz N concessões. Já esse aqui, ele faz ameaças do tipo se você não me der o preço tal até dia X, eu vou comprar de outro. Qual é o perfil equilibrado? Foca nos interesses comuns. Ganha, ganha. Então, qual é o interesse quando se desenvolve um fornecedor? É que isso se mantenha no médio e longo prazo. Um comprador nunca é bom perder um fornecedor, porque isso leva tempo, dinheiro. Então, você tem que procurar mostrar para o seu comprador que manter um relacionamento crescente, melhorando o tempo todo, é o melhor. Então, esse é o ganha, ganha. Buscar o interesse comum de médio e longo prazo numa parceria ganha, ganha, tá? Esse perfil aqui, o gentil, aceita perdas para chegar a um acordo. Ele diz, não, vou perder para ganhar mais na frente. Ninguém deve fazer negócio sem lucro. Esse já exige vitórias para fechar o acordo. Ele quer sempre um descontinho a mais ou sempre quer tirar algo a mais. Se o acordo já está bom, fecha, porque é mais importante manter a continuidade. E o perfil equilibrado, o que é? Para poder você ter isso. Gerar muitas alternativas, porque não é simples chegar num bom acordo. Então, você tem que ter muitas alternativas. Com o mesmo fornecedor, às vezes, num sentido mais amplo, ter dois ou três fornecedores para uma determinada oportunidade de negócios. Lembre-se que você também é uma parte como um trader independente, se for o seu caso. Então, você tem que ter muitas alternativas. Esse é um grande segredo, tá certo? E, para concluir, esse gentil, ele evita disputas e evita situações de pressão para chegar num acordo. Já o perfil firme insiste em suas posições e faz muita pressão. Então, por exemplo, para ele, o preço é o mais importante. Ele bate até o fim na questão do preço. Seja você como vendedor ou comprador. Você pode ser um vendedor que está sempre forçando a questão do preço ou vice-versa. Mas qual é o perfil equilibrado que você deve procurar? Tá certo, pessoal? Toda essa parte aqui é o que você deve buscar. Porque você pode estar praticando essas situações de rivalidade mesmo você sendo o comprador ou o vendedor. Então, você deve sempre buscar essa parte de cá. E, para concluir, você deve usar sempre critérios de mercado e dados concretos, como preços de mercado, preços da concorrência, situação econômica, para poder fechar um bom acordo. Então, é assim que você deve fazer. E não negocie com base em posições, tá certo? Mas em interesses comuns. Essa que é a grande realidade e que o professor, os professores, mas eu sigo bastante o William Ury, tá? Você, inclusive, pode encontrar aí no YouTube vídeos do professor William Ury. Ele falando sobre negociação vale muito a pena. Ele fala muito isso. Busque os interesses comuns de médio e longo prazo que, com certeza, você vai fazer melhores acordos, tá certo? Agora, aqui nós, sem dúvida, não esgotamos o assunto. Para você se aprofundar, faça os nossos cursos. Vai hoje mesmo, fecha o curso de negociação. Ele tem um ótimo custo-benefício, tem e-book. Ele é um curso completo e que você vai aprender uma metodologia. Porque quem negocia com o método, negocia melhor. O nosso método é baseado nos ensinamentos dos professores de Harvard, o nosso método e, com certeza, se você fizer esse curso, você vai melhorar ainda mais. Nós, inclusive, também praticamos com você, tá? Para que você possa se desenvolver com estúdios de caso, tá certo? Se você gostou desse vídeo, dá teu joinha agora. Deixa um comentário aqui abaixo. Diga o que é que você gostou sobre essa aula, sobre os perfis de negociadores e outras coisas que você acha relevante. E na próxima semana, nós nos encontramos para mais uma videoaula com o objetivo de ajudar você a se desenvolver na sua carreira profissional. Tá bom? Forte abraço, sucesso. Nos encontramos na próxima semana. Tudo de bom, pessoal.